Doutor Felipe, eu tive uma audiência no Juizado de Pequenas Causas e no final falaram que a data da leitura da sentença vai ser dia 3 de novembro. Mas afinal, o que é essa data da leitura? Eu tenho que voltar no fórum? Excelente pergunta. Inclusive, ela é alvo da dúvida de muitos dos nossos clientes. Pequenas Causas, como popularmente é conhecido, uma ação que tramita nos juizados especiais, podendo ser um juizado especial cível ou criminal. Toda a previsão legal desse procedimento está na Lei 9.099, de 1995, que fala sobre a lei dos juizados especiais cíveis e criminais. E geralmente, quando a gente fala de um processo de pequenas causas do juizado especial, as ações que vão tramitar sobre esse rito, elas tendem a ser menos complexas que aquelas que tramitam no rito ordinário, numa vara cível, por exemplo. Então, são demandas ali mais fáceis de serem resolvidas, que não precisam de um suporte probatório muito grande para você poder analisar quem estaria certo ou errado ao final daquele processo. Geralmente, a gente vê muito ações que versam sobre o direito do consumidor nos juizados especiais, mas é importante deixar claro que o procedimento do juizado não se limita às ações do consumidor. Então, uma pessoa que está devendo à outra poderia ingressar com uma ação de cobrança no juizado especial. O que importa é que a ação não seja complexa, não precise, por exemplo, da produção de uma prova robusta, como uma pericial, por exemplo, e as ações têm que ter até 40 salários mínimos do valor da causa. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa trazer aqui para entender como funciona o juizado especial. E aí, geralmente, é um procedimento que também tende a ser mais célere, mais rápido, além, inclusive, prever prazos específicos para que seja marcada a audiência, a primeira, a segunda audiência, para que seja dada ali, inclusive, a sentença. E aí você vai para a sua audiência de conciliação, que na grande maioria dos casos, ela acaba se transformando numa audiência de conciliação, instrução e julgamento, um ato onde o juiz ali pode ouvir as partes, mas, geralmente, como as demandas são bem mais céleres, é uma audiência que quase você não tem um ato ali. Raramente são produzidas algumas provas, como testemunhal, ou então até mesmo depoimento das partes em uma demanda do juizado especial. É possível produzir prova testemunhal e requerer o depoimento das partes, só que na grande maioria, no grande volume das ações que tramitam no juizado, não é isso que a gente vê, mas por uma questão de que as ações que versam no juizado são ações que, geralmente, não precisam desse suporte probatório maior, dessa produção de prova. Então, são audiências que, geralmente, simplesmente, o conciliador ou o juiz leigo, ou até mesmo, raras hipóteses, o juiz togado, pergunta se as partes têm alguma proposta de acordo, se elas querem conciliar. E aí, se dizer que sim, o juiz ali vai homologar o acordo, e se dizer que não, o juiz provavelmente vai marcar a data da leitura da sentença. Mas, afinal, o que significa essa data da leitura? Na verdade, é um dia onde o juiz vai estipular ali que a sentença, teoricamente, vai estar disponível no site do Tribunal de Justiça. A data da leitura da sentença é a data oficial em que a decisão será publicada, passando a partir daquele dia a contar os prazos para a parte interessada, trazer ali algum recurso, embargos de declaração, um recurso de apelação, caso ela não concorde com a decisão. Então, nada mais, nada menos, é que a data da leitura da sentença é a data em que ela vai ser publicada, dando ciência às partes, e a partir daquela data vai dar início ao prazo para recurso, ou então para as partes embargarem, caso a sentença não tenha sido clara em algum ponto. E é muito importante a gente respeitar isso, porque se você perde a data, você provavelmente pode perder o prazo. Então, é muito importante ficar atento à data da leitura da sentença. E é importante a gente destacar que a sentença, ela pode sair antes dessa data de leitura, como pode sair depois. Mas, na primeira hipótese, caso a sentença saia antes, a data de publicação, a data que dá início à contagem do prazo para eventual recurso, continua sendo a data da leitura da sentença. E caso essa sentença ocorra após a data da leitura, deverá haver uma publicação em diário oficial. Geralmente, essa publicação acontece através da OAB do advogado cadastrado nos autos do processo. E aí você pode estar se perguntando, já tive que vir aqui no dia da audiência, vou ter que voltar só para ver a leitura da sentença? Não é possível. Esse é um ato formal, mas online acontece através da intimação, através de movimentação no processo que, na grande maioria deles, já são digitalizados. Então, você tem todo um processo virtual, aonde naquela data, provavelmente, a sentença estará publicada. Provavelmente, porque, como eu falei para vocês, pode ocorrer algum atraso. Atraso esse que vai ensejar a necessidade da sentença ser publicada, ou ela pode acontecer antes, aonde a data da leitura continua sendo a data oficial de publicação. E não se preocupe, você não precisa retornar ao fórum, a via de regra, somente para a leitura da sentença. É um ato que acontece dentro do processo, aonde, pela movimentação dele, você já consegue ter acesso à decisão do juiz. Pessoal, espero que esse vídeo tenha sido de grande auxílio para você. Quero aproveitar e pedir para você se inscrever no canal, porque ajuda muito a gente a continuar produzindo esse conteúdo semanalmente para você. O meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, sócio fundador da Cardoso Advogados Associados. Vou ficando por aqui, e até a próxima. Tchau, tchau.